Meu nome é Jefferson, eu sou de Bacabal, Maranhão, tenho 41 anos. Eu entrei nessa área, eu posso dizer assim, fui por acaso. Eu estava olhando um material sobre licitação e aí me despertou interesse e eu fui atrás de saber mais detalhes. Aí comecei a procurar o curso, encontrei você no Instagram, eu participei daquela, foram três dias de aulas, você explicava como era, como é que funcionava essa área. Eu me interessei e me inscrevi no curso. Perfeito. Aí comecei a assistir às aulas, aí eu assisti várias logo, rapidamente, e comecei a prospectar os clientes. Ótimo. Perfeito. O que você fazia antes, Jefferson, de entrar nessa área de licitações? Eu tinha um negócio próprio e eu trabalhei muito tempo também como funcionário público federal. Perfeito, ótimo, excelente, excelente. Então, está no início aí, então, da sua carreira, está começando agora, começando do zero aí, né, Jefferson? É isso mesmo, né? Isso, isso. Perfeito, perfeito. E já não está com a prospecção dos seus clientes aí, os seus primeiros clientes, já? Quais são os ramos, mais ou menos, assim, de segmento? Eu tenho supermercado. Ótimo. Tenho uma empresa de geração de energia solar. Tenho dededizadora. Malharia. São essas. Está com bastante lente já, ótimo, Jefferson, perfeito. Eu comecei o curso em abril. Começou em abril desse ano? Foi, em abril. Que bacana. E já está com tudo isso de cliente aí, Jefferson? Bacana demais, hein? Já, eu aprendi muito rápido, assim, porque me despertou muito interesse, então eu fiquei com aquele, com aquela sede, né, de aprender mais. Isso aí. Aí comecei, fiz logo um certificado digital pra mim mesmo, pra mim entrar no SICAF, pra ver como é que funcionava, né, pra me dar os primeiros passos. E, como o pessoal diz, meti as caras, entendeu? E fui atrás, ligava pra cliente, me oferecendo os serviços. Inicialmente, eu comecei oferecendo os serviços, só, eu não cobrava nada pra organizar a documentação, só cobrava o percentual no caso de êxito. Certo. Aí, quando eu comecei a ganhar confiança, eu comecei a cobrar pela organização da documentação. Isso, isso mesmo. Excelente. Aí hoje eu comecei a cobrar pela documentação e o percentual sobre o êxito também. Perfeito, excelente. Então aí, pessoal, pra não ter desculpa, tá? Comprometimento, comprometimento. Ele começou aí em abril, começou do zero, já tá com vários clientes de vários segmentos, né, cobrando a organização da documentação, cobrando o êxito aí nas licitações que ele vai participar. Então, não tem segredo. Comprometimento, seguir o passo a passo, tá? E a gente tem aí o Jefferson, então, iniciando nossa carreira aí como analista de licitação. Então, um prazer enorme aí te conhecer. Jefferson, fico muito feliz aí com o início aí da sua jornada. E vamos lá, vamos lá. O que eu puder te ajudar aqui nessa mentoria, suas dúvidas, sua disposição. Inclusive, Flávia, eu tava agora... Agora há pouco, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu tava aqui fazendo aqui duas propostas de preço. Ah, também, né? Eu tenho um pregão, tenho três pregões pra sexta-feira. Ó, pra sexta-feira, três pregões? Que ótimo. Dois pregões. Dois pela manhã e uma tarde. Excelente, Jefferson. Parabéns. Com certeza vai ter êxito aí. Tenho certeza que vai ter... Já tá preparado, né? Tá estudando, comprometido aí. Com certeza vai colher bons frutos aí nesses três pregões da sexta-feira. Depois você me conta o resultado. Eu vou contar pra você lá no desafio 10K. Isso, exatamente. Desafio já tá inscrito no desafio? Não, eu vou me inscrever. Porque esses dias agora, esses dois dias, não tive tempo. Eu nem acessei o curso hoje porque eu tava mexendo nessa documentação desses pregões que vão acontecer na sexta. Aí não deu tempo. Perfeito. Quando a gente terminar a live aqui, quando terminar a live, a gente vai continuar a documentação. Isso mesmo. É nota na agenda. Sexta-feira já se inscreve no desafio pra não perder, não ficar de fora. A gente vai junto aí. Que nem disse aí, ó. O Bruno, o Vidro falou. Esse vai longe. É isso aí, comprometimento. Com certeza os frutos aí são certos. Então, muito sucesso aí nos três pregões, Jefferson. Então, vamos lá. Que eu puder te ajudar aí nessa mentoria aqui. Tá, vamos lá. Minha primeira dúvida. Em relação à proposta de preços, né? A proposta de preços, Flávio, ela pode ser assinada digitalmente através do certificado digital? Perfeito. Ótima pergunta, Jefferson. Jefferson, em regra, tá? Vamos te responder a regra e depois a gente vai responder a forma cautelosa que o analista master de licitação deve fazer, tá? Qual que é a regra geral? O certificado digital, a assinatura por certificado digital, ele tem exatamente a mesma validade que se você estivesse assinando ali no papel. Quer dizer, não, pela legislação, o peso de uma assinatura que é feita por certificado digital, ela deveria ser aceita, tá? Em qualquer situação no Brasil inteiro. Mas o que acontece hoje? Como que a gente está hoje? Nós estamos em uma fase de transição, tá? Inclusive, em 2020, nós tivemos duas legislações a esse respeito que regulamentaram a questão da assinatura digital e isso também a gente até utiliza muitas vezes quando o órgão não está um pouquinho inflexível, não conhece muito bem a questão da assinatura digital. Porque quando a gente fala de licitação federal, a gente tem uma realidade, os órgãos federais é uma realidade. Mas quando a gente fala de pequenas licitações, pequenos municípios, a gente tem que ter em mente que aquele município pequenininho ele ainda está numa fase de transição. Então, o que nós vamos fazer, Jefferson, para não ter problema? A gente sempre, como analista master de licitações, a gente tem que ser cauteloso. Por quê? Vou só te contar uma situação que aconteceu comigo, agora, nesses meses aí atrás, né? Eu não, para a contratação dos meus serviços como consultora, como treinamento, né? Eu não passo pela licitação. Esse tipo de serviço, ele é específico, eu sou contratada por inestibilidade de licitação, tá? Mas teve um órgão que solicitou, fez o meu processo de concretização de um treinamento meu e solicitou a assinatura do contrato. Aí a gente foi ver como assim a assinatura do contrato. Ele estava exigindo a assinatura do contrato fosse feita, um município bem pequeno, fosse feita lá, pessoalmente, assim, 400 quilômetros de distância. O que eu fiz? Peguei o telefone e conversei com aquela pessoa, né? Passei por e-mail, oficializando. Olha, é o seguinte, não tem cabimento nenhum a gente se deslocar 400 quilômetros para fazer essa assinatura. Hoje nós temos a assinatura digital, tá? Inclusive, deixa eu pegar aqui a legislação para você, se você precisar. A lei é a lei número 14.063 de 2020 e logo na sequência a gente teve o regulamento, que é o decreto 10.543, que trouxe essa questão da assinatura digital também no âmbito da administração pública, tá? Então, eu expliquei para o órgão, falei, olha, não tem cabimento da gente rodar 400 quilômetros. Se for assim, eu não consigo te mandar proposta para essa contratação, eu sinto muito. Então, mas verifica aí com o pessoal do seu jurídico, tá? Tem essa legislação, essa aqui. A assinatura digital, ela é aceita no Brasil inteiro, tem a mesma validade e pronto, foi resolvido. Ele falou com o pessoal, acataram e a assinatura foi feita por certificado digital. Então, o que você vai fazer, Jefferson, para não ter problema? A resposta geral que eu te dou é sim. A assinatura digital por certificado digital teria que ser aceita no Brasil inteiro, tá? Agora, numa época de transição, para você não ter problema, você não corre o risco. Se o edital for silente, o edital não falou nada ao respeito, entra com o pedido de esclarecimento. Ah, professora, não dá mais tempo do pedido de esclarecimento. Entre em contato com o órgão, tenta formalizar, que seja um e-mail, de repente ele te responder, para você ter, assim, oficialmente uma resposta. O correto é o pedido de esclarecimento, porque você já tem uma resposta formal, se depois der um problema, você já está com um documento oficial com a resposta. Ah, Flávia, não vai dar mais tempo. O pregão já é na sexta-feira. Então, entra em contato com o órgão, manda um e-mail, liga, cobra uma resposta. Para que isso? Para você não ter problema com esses municípios que não estão adaptados com essa realidade e, de repente, chega na hora e, claro, cabe recurso. Mas para que a gente vai correr dor de cabeça? É melhor a gente prevenir o que pode dar errado, como se fosse aqui uma análise de risco mesmo que a gente está fazendo, tá? Para prevenir o que pode dar errado e não ter problema lá no meio do caminho. Então, eu faria isso. O edital é silêncio, entra com o pedido de esclarecimento. Passou o prazo, manda um e-mail, liga para o órgão, conversa e pergunta se eles costumam aceitar esse tipo de assinatura para não ter nenhum problema. É, porque, geralmente, a gente encontra muito essa dificuldade em relação ao órgão municipal mesmo, entendeu? Porque federal já é mais... Isso. Entendeu? Já é mais avançado. Exatamente, exatamente. É que as pessoas que, às vezes, muita gente só participa de licitação federal e aí essa falta de vivência, a pessoa acha um absurdo. Não, o município... É um absurdo, é, mas a realidade daquele município está em transição. Até pouco tempo atrás, ninguém praticava pregão eletrônico, era só pregão presencial, né? Acabou que veio a pandemia, eles foram obrigados a se adaptar, veio o decreto de 2024, foram obrigados a se adaptar ao pregão eletrônico quando recebe recursos federais e tal, mas é tudo muito novo. Então, a gente não pode partir do pressuposto que todos os municípios, eles têm a mesma mentalidade que o órgão federal. Então, sempre nesse caso, é muito importante a gente usar o pedido de esclarecimento só para evitar, até não se traz para o órgão a realidade como eu fiz aqui com o meu cliente, né? Eu trouxe para ele uma realidade que ele não estava enxergando, nem o jurídico dele não estava enxergando essa realidade e, a partir de agora, eles aceitam a assinatura sem problema nenhum. Pois é, porque, como eu te falei, os órgãos municipais, eles ainda querem fazer daquele modo antigo, as coisas, entendeu? A burocracia, não querem desburocratizar o negócio, entendeu? Aí geram várias dificuldades, assim. Mas a gente pode ir trabalhando nisso, tá, Jefferson? Até assim, é o que eu digo para você, a partir do momento que você traz essa realidade, passa para eles as legislações que existem, tudo, você até, você está ajudando o órgão a ele entrar nessa era digital, né? A transição dele. Então, é algo que tem um pouquinho de paciência, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência nesse momento. Então, muitas vezes, a gente acaba auxiliando ali, como parceiro mesmo, né? Auxiliando o órgão, trazendo essa realidade para eles. E aos poucos, todos, com certeza, daqui para frente, todos os municípios, eles vão ter que se adequar. Não tem volta, né? Isso daí da assinatura digital é uma coisa sem volta. Não tem como andar para trás agora. É, pois é. Flávio, eu tenho mais uma dúvida. Na verdade, são várias aqui. Vou utilizar esse tempo aqui ao máximo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Em relação ao atestado de capacidade técnica, alguns editais vêm especificando o seguinte, pedindo a quantidade compatível com o que eles estão pedindo lá no edital. Esse é o correto? Eu tenho que apresentar um atestado de capacidade técnica com aquela mesma quantidade de produto ou serviço que eles estão exigindo no atestado? Ou pode ser uma quantidade menor? Por exemplo, papel higiênico, resma de papel. Eles estão pedindo 500 resmas, mas eu já forneci só 100 no caso. Eu posso utilizar esse atestado? Então, vamos lá. Não, esse atestado não. Só que eles não podem pedir quantitativo idêntico ao que vai ser comprado. Então, como nós não tínhamos nenhuma regra a respeito disso, Jefferson, o Tribunal de Contas da União já há muito tempo ele criou na jurisprudência uma regra que, olha, é acatada no Brasil inteiro, que é a regra dos 50%. Então, papel higiênico, resmas de papel, que nem sei o que você falou, 500 resmas, tá? Ele pode exigir até 50%, então, 250. Então, o de 100 não seria aceito, mas 250 sim. Flávio, onde que está isso? Então, isso é uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União, tá? É o TCU que traz isso. O que você vai fazer, Jefferson? Quando o edital traz de forma genérica, assim, quantitativo do atestado similar, não, ele tem que quantificar quanto por cento? Quanto por cento? São os 50% que você vai exigir? Ah, vai exigir um pouquinho menos? Então, o edital tem que quantificar. Se for os 50%, ele tem que quantificar, ó, 50% do objeto que vai ser listado. Então, eu vou comprar 500, vou pedir 250 no atestado. Você, então, se o edital não trouxer isso daí por expresso, você tem que fazer uma impugnação. E aí, você utiliza a jurisprudência do TCU, que você encontra, inclusive, no módulo 4 do curso, na apostila, nas aulas que a gente vai falar sobre qualificação técnica, você encontra lá a jurisprudência, você pode utilizar essa jurisprudência, colocar junto com a Sumula 222 do TCU, mesmo que for um município, tal, tal, tal. Aí, você pode usar aquele esqueminha de também procurar jurisprudência específica, né, no tribunal de contas ali do local que você vai participar, mas essa é uma regra que é seguida no Brasil inteiro, a regra dos 50%, tá? Quando que essa regra pode ser ultrapassada? Quando a técnica que vai ser utilizada naquele objeto, ela depende da dimensão, por exemplo, um prédio, né, vou construir um prédio de 100 andares. A técnica para construir um prédio de 50 andares não é a mesma técnica para construir um prédio de 100 andares. Então, somente nesses casos onde eu tenho uma justificativa técnica nos autos do processo, nesse caso, o próprio engenheiro, o engenheiro que vai ter que dar uma justificativa técnica lá do órgão, nos autos do processo, aí vai poder extrapolar os 50%, tá? Mas são exceções onde ele fala, olha, a técnica que eu vou utilizar, ela depende da amplitude, da dimensão do objeto. Então, esquece esse 50%, eu vou poder exigir acima desse 50%, mas o engenheiro que vai falar, qual que é a técnica que eu vou utilizar para construir um prédio de 100 andares? Olha, um prédio similar, as técnicas que são utilizadas, por exemplo, o prédio de 80 andares é a mesma, de 90 andares, mas é o engenheiro que vai falar isso, não é o advogado, não é o pregoeiro, não. Então, tudo isso já é algo que eles vão estudar na etapa preparatória, o edital tem que ser muito claro a respeito desse quantitativo, não está no edital, o quantitativo é exato, entra com a impugnação e já junta essas jurisprudências do TCU também para eles não extrapolarem os 50% nesses casos mais comuns, que nem o caso do papel, aí do exemplo que você deu. É porque comumente eu vejo nos editais eles pedindo quantidade compatível, eles não colocam quantidade, eles colocam quantidade compatível, entendeu? Aí fica em aberto, né? É, exatamente, você tem que impugnar porque fica em aberto, quer dizer, eu vou chegar compatível, o que é compatível? 90% é compatível? Quer dizer que se eu apresentar 80% então não vai aceitar, né? Se eu apresentar 70% não vai aceitar, ele tem que quantificar, sem dúvida nenhuma, é uma omissão, uma lacuna, que a gente precisa entrar com uma impugnação. Então, essa jurisprudência é um acordo, né? Do TCU, não é isso? Isso, exatamente. São vários, vários acordos do TCU nesse mesmo sentido. Entendi, então vou atrás disso. Outra questão aqui em relação à apresentação do balanço patrimonial por micro e pequenas empresas. De acordo com o decreto 6.204, tem algumas situações que as micro e pequenas empresas podem, não precisam apresentar o balanço patrimonial. Você pode esclarecer mais para a gente em relação a esse decreto? Quando é que a gente pode apresentar? Quando é que não pode? Então, vamos lá. Olha, Jacerson, é o seguinte, o balanço patrimonial ele é um dos documentos que ele está naquela seara que a gente chama de discricionário. Deixa eu traduzir. São documentos que podem ser dispensados, são documentos que não são obrigatórios, não é obrigatória a exigência em toda e qualquer licitação. Então, quando a gente fala de habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, essa é uma parte obrigatória da lei 8666. Quando a gente entra na parte de qualificação técnica, que são os atestados, econômico-financeira, que é o caso do balanço, aqui a gente está numa seara que eu vou pedir se for necessário, se eu precisar estudar a saúde financeira da empresa. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma compra, vou comprar papel, entrega única de uma vez só, não tem muito sentido não se preocupar em ficar vendo a saúde financeira da empresa, porque não é um contrato que tem muitos riscos. Agora, não, é um contrato que é um serviço contínuo, vai ficar 12 meses lá, poxa, pode ter problema, se ela não tiver a causa de financeira legal, pode ter algum problema naquele contrato. Então, aqui faz mais sentido eu exigir esse tipo de especificação, qualificação econômico-financeira, analisar o balanço patrimonial. Nós temos hoje, o decreto que a gente tem, é o decreto 8538 de 2015, que ele regulamentou a lei complementar número 123. Nesse decreto, no artigo 3º desse decreto, ele vem com a seguinte previsão, se você estiver fazendo uma licitação para compra de bens, entrega imediata, quer dizer, uma parcela única, vou lá, entreguei, acabou ali o contrato, ou locação de materiais, não será exigido o balanço patrimonial da pequena, da empresa de pequeno porte ou da microempresa, tá? Agora, como é que funciona? Um regulamento, um decreto, você já passou pelo módulo zero e você já sabe que o decreto está abaixo da lei. Então, a gente tem a lei acima e o decreto abaixo, ou seja, um decreto, ele não muda a lei, né? Então, a partir do momento que a lei 8666, ela está lá e ela possibilita eu exigir o balanço patrimonial sem nenhuma exceção de quem quer que seja, qual é a corrente, o que a gente tem que seguir, tá? A administração, ela pode exigir, mesmo que se for uma micro e pequena empresa, mesmo se eu estiver falando de uma compra de entrega imediata, pode? Pode. O edital pode exigir. Então, nesse momento aqui, o que você tem que fazer? A gente tem que analisar o edital. O que eu fiz? Lá no módulo 9 do curso, até como resultado do último grupo de desafio, eu fiz um modelo, disponibilizei para você instalar, de impugnação ao edital, para a gente tentar derrubar a exigência de balanço quando você estiver diante de um edital para mim e para pequenas empresas. Mas eu deixo muito claro, Jefferson, que é uma tentativa. Não há como garantir o êxito dessa impugnação de jeito nenhum, porque a lei continua acima do decreto, mas já conseguimos, tanto eu, quanto vários alunos que utilizaram o modelo que eu disponibilizei, eles já escreveram lá que tiveram resultado positivo, inclusive em licitação para serviços, que nem está amparado nesse decreto 8538, nem está amparado como uma exceção à exigência do balanço de micro e pequenas empresas. Eles conseguiram ter êxito, mas veja só, não é que eles chegaram na licitação sem o balanço. Eles impugnaram o edital, a impugnação foi aceita e o edital foi alterado, dispensando o balanço para os pequenos. Então, no momento que você pega um edital e ele é silente, ele está pedindo balanço, ele não traz exceção nenhuma, o que você vai ter que fazer? Vai lá e faz a impugnação do edital. Use o modelinho que eu deixei para você no módulo 9, lembrando que não há 100% de garantia do êxito. Ficou clara essa questão, Jefferson? Eu fiz essa pergunta justamente porque eu estava analisando no edital e lá veio falando expressamente que se fosse bens ou produtos de entrega imediata, seria dispensado o balanço. Então, eles acataram o decreto. Eles acataram o decreto 8538 de 2015, que lá no artigo 3º ele prevê exatamente isso. Então, se de pronto a administração quiser acatar, excelente. Aí, nesse caso, o edital já trouxe a exceção, então não vai poder exigir o balanço dos pequenos. Pois é. Por isso que eu fiz a pergunta, porque para esclarecer essa questão, até para as outras pessoas que também têm essa dúvida. Claro, com certeza. Outro quesito aqui, Flávia. Em relação à adesão à anota de registro de preços. Também para você esclarecer mais para a gente sobre, em relação ao procedimento, como é que ocorre, porque eu estou com um cliente que ele está querendo aproveitar a ata de registro de preço dele, no caso da malharia. Ela quer aproveitar a ata para dois municípios. Eu estava dando uma olhada lá no decreto 7892, se eu não me engano. Isso, de SRP. de fundo sobre essa não é? Essa daí? Esse aí é o decreto 7892. Isso, exatamente. Eu estava olhando lá que os órgãos não participantes podem aderir à ata de registro de preço, mas só 50% da quantidade de item. Isso mesmo. Eu queria que você esclarecesse para a gente qual é o procedimento, o que tem que ser feito. Tem que pegar a ata no órgão gerenciador, os órgãos não participantes têm que enviar algum ofício para o órgão gerenciador, como é que funciona? Perfeito, Tia Averson. Vou esclarecer aqui, só lembrando também para quem está assistindo quem é do Formação Jornalista Master, que lá no módulo 5 do curso, a gente tem o passo a passo completo das licitações que acontecem por registro de preços, inclusive essa questão dos caronas. Então, como é que funciona o processo do carona? Então, quando você tem uma listação por registro de preços, a gente tem o chamado órgão participante, órgão gerenciador e os órgãos participantes. Esses órgãos, eles participam da listação desde a etapa preparatória, desde o momento que está ali, fazendo o estudo do que vai comprar, vendo quanto que vai comprar, quanto que cada um precisa, o que eu preciso, qual a minha necessidade. Então, aí a gente tem o gerenciador que é quem faz a listação, vamos supor, uma universidade federal. A universidade federal é o órgão gerenciador nesse exemplo, é ela que vai fazer a listação. E ao mesmo tempo, ela tem outros participantes onde na etapa preparatória ele manda um convite, quando é órgão federal a gente manda pelo próprio comprador esses convites, quem quiser responde, qualquer órgão que quiser responde e entra como participante. E aí ele faz parte também do grupo de compradores que vão ter a garantia, que eles vão constar no edital. Então vamos supor, você tem lá o órgão gerenciador que fala, olha, vou comprar 100 unidades de um notebook, 100 unidades de notebook. O órgão gerenciador é a universidade. E aí a gente tem dois órgãos participantes que falam, poxa, eu também quero esse notebook, eu quero 50 e outro também quer 50. Então a gente tem lá órgão gerenciador, 100 unidades de notebook e dois participantes, 50 cada um, por exemplo, só para fechar aqui o número, mais 100. Então a gente tem 200, é o quantitativo somando o gerenciador, que é o grande, o dono da licitação, vamos chamar assim, mais os dois participantes que estão desde o comecinho, desde a etapa de planejamento, eles vão com o estado edital e quem vai participar daquela licitação sabe que pode vender até 200 notebooks, que é o quantitativo somado, o gerenciador mais os participantes, tá? Depois que essa licitação é terminada e finalizada, a gente faz uma ata de registro de preço que tem validade, inicialmente, a validade pela lei 866 de 12 meses. Durante esses 12 meses, então, Jefferson, os órgãos, eles podem pegar carona nessa ata. Então, como que vai funcionar o processo do carona? O carona, ele tem alguns limites, tá? O primeiro limite que ele tem é 50% do quantitativo por carona. Isso significa que se eu tenho 200 notebooks, cada carona que quiser entrar nesse processo, ele vai poder comprar até 100 notebooks, tá? Então, é 50% desse quantitativo. E todos os caronas que aderirem àquela ata, eles não podem ultrapassar o dobro, tá? Então, são duas vezes o quantitativo inicial. Ele não pode ultrapassar o dobro desse quantitativo, somando todos os caronas que pegarem adesão aí nessa ata. Aí, como que vai funcionar? Bom, o fornecedor, ele pode sair oferecendo essa ata. Tem gente que você vai discutir, tem professor que não, isso daí não pode. Eu não vejo nada de errado, só que tem que ser exatamente um objeto que o órgão precisa. Então, vamos supor que tem aqui uma prefeitura que, poxa, eu tô precisando desse notebook, aí, ó, eu vou ter que fazer uma licitação. Nada impede eu falar, olha, o seguinte, tem uma ata que já tá registrada naquele órgão, vê aí, se não é interessante pra você pegar carona ao invés de fazer a sua própria licitação. Aí, o carona, vamos supor, essa prefeitura que quer comprar os notebooks, ele tem que abrir um processo interno dentro do carona. Dentro do carona, ele vai ter que justificar pra autoridade competente dele que é mais vantajoso ele pegar a carona nessa ata do que ele fazer uma licitação. Como que ele comprova isso? Por pesquisa de preço, ele vai fazer pesquisa, ele vai verificar que os preços que estão ali registrados são preços que são muito atraentes, né, os preços estão aí de acordo com os praticados no mercado, que é mais vantagem ele pegar uma carona do que ele fazer um processo do zero aqui, uma nova licitação, tá? E aí, ele tem que passar por alguns requisitos, tá? Só que, entre esses requisitos, quais estão eles? O gerenciador tem que autorizar. Tá? Então, vamos supor que a prefeitura aqui na minha cidade quer pegar a carona nessa ata dessa Universidade de Lavras. A Universidade de Lavras vai ter que autorizar. Se ela falar não, é não. Então, primeiro a gente tem que pedir autorização. A prefeitura vai lá, pede autorização pro gerenciador. Ele deixou? O próximo que ele vai pedir autorização é pra você, o dono da ata, o fornecedor que tá registrado como ganhador. Você também, pro carona, você não é obrigado. Você pode falar quero ou você pode falar não, não me interessa. Se você falar quero, passou. Então, você tem que concordar, o gerenciador tem que concordar e ele tem alguns outros requisitos, tá? Pra conseguir fazer adesão. Por exemplo, ele entra por quantidade certa, por prazo certo, ele tem 90 dias pra, depois que o órgão gerenciador autorizou, que o fornecedor autorizou, ele tem 90 dias pra efetivar essa contratação. se ele deixar passar os 90 dias e não fizer, esse processo ele morre, aí ele teria que fazer uma nova adesão, começar tudo de novo, se ele quisesse, né? Então, esses quantitativos são a realidade para os caronas, tá? Eu não vejo problema nenhum, né? Eu tô aqui, não se cortou com uma ata de registro de preço de um objeto que eu vendo. Aí vem um outro órgão público que me pede uma cotação. Eu não vejo problema nenhum, eu mando minha cotação e eu aviso ele, olha, é o seguinte, eu tenho uma ata que tá registrada, uma ata que tá em vigência aqui nesse determinado município. Verifica aí se der certo, se interessar pra você, você pode pegar carona nessa ata, não tem problema nenhum. Geralmente, nos órgãos municipais, o pessoal, os fornecedores, fazem oferecer, né? É, eu não vejo problema, eu não vejo problema nenhum, o Jefferson, desde que não esteja ligado a qualquer ação duvidosa. Por exemplo, o que eu falo para os meus alunos, você não vai poder chegar para o servidor público e falar, olha, se você pegar carona aqui nessa ata, eu vou te dar aqui um presentinho. Isso não pode, de forma nenhuma. Agora, simplesmente você avisar que tem uma ata ali, que a ata tá vigente, que ele pode pegar carona, qual o problema? A ata é pública, não tem problema nenhum. E eu sou, assim, uma defensora mortal do carona. Enquanto tem professor que não gosta do carona, tem professor que fala que o carona é uma compra sem licitação, nada. Foi feita a licitação, a licitação foi feita, só não foi feita pelo órgão carona, mas foi feita pelo gerenciador, seguiu a legislação, tá tudo certo. Então, não tem problema nenhum, é muito mais vantagem pegar carona numa ata do que, às vezes, o órgão, ele tá ali, aqueles casos de dispensa emergencial, de repente, ele, nossa, agora que a gente descobriu que tá acabando aqui esse material, e agora o que a gente vai fazer? Em vez de fazer uma dispensa emergencial e depois responder por isso, porque o servidor que deveria ter aberto a licitação não abriu, não, pega carona numa ata, pronto, acabou, resolveu o problema, ninguém vai responder, carona tá aí, o carona é válido, né? É óbvio, né, Jefferson, que a gente só não pode esquecer que o decreto 7892 era um decreto federal, tá? Então, quando ele regulamenta o carona, o carona não tá na lei, 866, ele regulamenta no âmbito federal, isso significa que os estados e os municípios, eles podem ter regras próprias sobre o carona. Então, no decreto 7892, qualquer ata federal, feita por um órgão federal, tá escrito lá, qualquer município, qualquer estado e qualquer órgão federal pode pegar carona numa ata federal, tá? Mas, um órgão federal não pode pegar carona numa ata estadual, nem numa ata municipal, isso é o regramento do 7892. E os estados e municípios, eles podem ter legislação própria, por exemplo, permitindo que outros municípios peguem carona nas suas atas ou até proibindo. Isso é uma decisão do órgão que vai fazer a licitação, permitir ou não permitir o carona. É, como você falou aí, eu tava, eu tava, eu tava dando uma lida no decreto, no caso, o órgão federal, ele não pode pegar carona nem estadual, nem municipal. Agora, o municipal pode pegar carona no estadual e no federal. Pode, pode sim. Por quê? Qual que é a inteligência do legislador? Quando a gente faz uma legislação, uma licitação federal, eles entendem que o local de publicidade é amplificado, né, que eu divulguei no Diário Oficial da União, e que se a gente vai pra realidade, por exemplo, de um município, teria uma incongruência aí em relação à amplitude da licitação e depois eu pegar carona nessa ata municipal. Enfim, foi uma opção do legislador, né, nada impediria que ele tivesse permitido de todas as formas, mas não permitiu. Então, é uma opção do legislador e a gente tem que respeitar. Então, é exatamente isso que você falou, a ata federal, qualquer um pode pegar carona, tá? Agora, o federal não pode pegar no estadual nem no municipal. E o município e o estado, eles podem ter legislações. Pra você ter uma ideia, Jefferson, por muito tempo aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, por conta do Tribunal de Contas do estado de São Paulo que ele não gostava do carona, os órgãos, eles eram orientados a não deixar carona. Então, participavam os gerenciadores e os participantes. Então, isso vai da conveniência de cada estado, de cada município definir as regras sobre o carona aí, regras específicas, tá? Eu vejo o carona como uma vantagem absoluta. Só tem a acrescentar tanto para o fornecedor quanto para os órgãos públicos que muitas vezes estão ali na necessidade e ter que fazer a licitação do zero, né? Já tem uma ata prontinha ali, só pegar carona, só fazer adesão, muito mais simples, muito mais fácil. Economiza tempo para o órgão também e também é um serviço que o analista pode oferecer para os seus clientes, né? Olha, porque tem fornecedor que não sabe, às vezes, né? Não sabe. Não, às vezes não, a maioria não sabe. A maioria não sabe. Pois é. Aí é até uma forma de você também oferecer os seus serviços. Olha, você está com essa licitação, você ganha essa licitação, por que você não tenta duplicar essa ata? Isso. Um serviço que a gente pode cobrar também. Deve cobrar. E a nova lei, interessante que a nova lei de licitações, né? Que ela vai... Agora, nesses próximos dois anos, vai ser mais difícil, né? O pessoal está num período aí de capacitação, a gente precisa esperar os regulamentos, não dá para aplicar o sistema de registro de preço da nova lei enquanto não sair o regulamento, né? Do que o 7892 não serve para a nova lei. O 7892 é da lei 866, né? Mas na nova lei a gente vai ter outro regulamento e lá veio até a possibilidade de eu fazer uma ata de registro de preços, seja de uma licitação, seja de uma contratação direta. Então, olha que interessante. Contração, né? Exatamente. É uma dispensa, até uma inexibilidade de licitação, até eu mesma que sou contratada por inexibilidade, vai ter essa possibilidade. Vai lá, fiz um processo de inexibilidade, ao invés de efetar um contrato com o órgão, ele faz uma ata. Qual o problema? Estou com uma ata lá, de repente vem um outro órgão querendo o meu serviço, ó, tem uma ata que está vigente lá, verifica se você não quer pegar carona ao invés de fazer o seu processo do zero aí. Então, com certeza o carona ele veio para ficar, o legislador, na nova legislação, ele sensível a isso, ampliou, né? Ele poderia ter extinguido, não, ele ampliou. Ela não é só para licitação, para dispensa, para inexibilidade também. Então, é uma realidade que não tem problema nenhum em duplicar essa ata e o órgão precisa daquele mesmo objeto, você está ajudando, é muito mais sério para o órgão como você mesmo disse. Pois é. E com essa nova lei, também vai ficar bom para os pequenos, para os micro e pequenos empresários, né? Porque vai aumentar o valor da cotação de 50 mil para produtos e 100 mil para engenharia, né? Vai ficar bom. Exatamente. Vai com certeza, só vai auxiliar. Mais uma fórmula e a gente ganha mais com a porcentagem, porque aumentando o valor da cotação, a gente é um... Aumenta também o percentual sobre o êxito, né? Que você vai... O percentual do êxito, né? Exatamente, Jefferson, o percentual sobre o êxito. E aí também, Jefferson, você está começando agora, né? Então, é o que eu sempre falo, no começo da carreira, a gente sempre usa essa questão da comissão sobre o êxito, porque aí você vai começar a alcançar os seus primeiros resultados, depois você vai apresentar também esses resultados para o seu cliente, mas logo na sequência, o ideal é que você também cobre um valor fixo, seja uma mensalidade, tá? Você fecha aí uma mensalidade ou um valor por participação para que você também tenha os seus ganhos independentemente do êxito, né? Então, é para que você tenha a sua remuneração, mas fica tranquilo, você está fazendo exatamente como tem que fazer, que já vai pegar os seus primeiros resultados, tudo mais, vai poder apresentar, até prospectar aí mais clientes, dependendo da quantidade de licitações que você tem aí para participar com esses clientes, você já tem bastante cliente até, tá? Então, já está de parabéns. E aí depois você vai mudando as suas formas de trabalhar, né? Cobram mensalidade, né? O cliente fica fiel a você, você oferece, acopla outros tipos de trabalho, como esses aí mesmo que você já visualizou, um auxílio para um carona, para uma ata de preço, então todo o auxílio que você possa dar esse suporte para o seu cliente, englobar ele aí numa mensalidade que você vai cobrar dele, né? Isso. O que você falou em relação à mensalidade, eu prospectei um cliente de um segmento e ele está propondo que eu fique exclusivo naquele segmento para ele, aqui na cidade, entendeu? Para eu não pegar outro segmento, só ficar com ele. O outro segmento dele, no caso do ramo dele lá, né? Aí a gente está vendo aí como é que a gente vai fazer para poder... Aí o que você faz, Jefferson? O que eu posso te dar de conselho nesse caso? Essa questão de exclusividade, tá? Isso depende de uma negociação sua com o seu cliente. Tem cliente que quer exclusividade, outros clientes não ligam para isso daí, de repente você só vai o quê? Sempre com ética, sempre tendo ética, você vai conduzindo a forma de atuar. Então, quando você tem um cliente que te exigiu exclusividade, ele vai ter que pagar pela exclusividade. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um cliente que ele vai ter que ser mensalista. Não é só sobre o êxito, não. Além da comissão sobre o êxito, você vai ter que cobrar muito mais caro, vai ter que fechar uma mensalidade com ele e falar, meu amigo, é o seguinte, vamos fechar aqui o contrato, nesse primeiro seis meses ou nesse primeiro ano, a sua mensalidade vai ser X, e depois a gente vai revisando ao longo dos próximos períodos aí. Porque uma vez que você abre mão do mesmo segmento de outros licitantes, ele vai ter que pagar por isso, ou você dá a opção para ele de, olha, vamos fazer o seguinte, se você, primeiro, sigilo total, o mesmo sigilo do padre, você jamais vai passar as estratégias de preço, informações que você tem da empresa para o outro cliente, isso nunca a gente faz, então o cliente vai confiar em você, tá? E o que você pode fazer também é que nem o que eu acho aqui, eu tenho vários clientes da parte de informática, mas de repente, tem um cliente da área de informática que ele é, o órgão preferencial dele é esse aqui, ele participa de todas as licitações nesse órgão aqui, preferencial, então eu combino com ele que pelo menos nas licitações desse órgão, eu não vou entrar com nenhum outro concorrente dele, então você pode ter uma exclusividade parcial, digamos assim, agora se ele quer exclusividade no Brasil, ele vai ter que pagar por isso. Pois é, e em relação aos clientes ainda, sobre os clientes, eu com, acho que eu estava com 30 dias de curso, eu já fui atrás dos clientes, eu não tinha, eu não tinha feito ainda aquela parte de documentação, não tinha acessado no curso a parte de documentação, mas só que eu já estava pesquisando há muito tempo, e aprendendo, e eu, como eu te falei, eu fiz um certificado digital pessoa física e entrei nesse caso para, como o pessoal fala, fuçar mesmo, entendeu lá, para poder aprender, como a gente só aprende na prática, então aí eu fui fazer isso e eu peguei o meu primeiro cliente, eu não tinha participado de nada, não sabia como era pregão eletrônico, não sabia, aí fui pesquisar no curso, atrás e tudo, aí eu sei que eu participei, deu certo, ficou legal, porque é o seguinte, se você ficar esperando, estar preparado para poder ir atrás de cliente, você não vai sair do lugar, porque ainda mais com essa questão aí da nova lei de licitações, a gente tem que estar bastante atualizado, e tem que estar, a todo momento se é um decreto, se é uma instrução normativa, se é uma coisa assim, e você não pode ficar esperando, se você quer entrar nessa área, tem que perder o medo e entrar, e foi assim que eu fiz, eu não tive medo, eu não sabia fazer ainda direito, mas eu fui, fui fazendo, entendeu? E deu certo, e deu certo. Perfeito, é importante só, assim, você foi, mas você não foi com a cara e a coragem, você buscou o conhecimento, a gente fala assim, o perigoso é quando a pessoa tem que cair com a cara e a coragem, sem o conhecimento, porque aí pode acabar prejudicando o cliente, sofre ali um problema, alguma sanção, alguma coisa, mas com o conhecimento ali, que nem eu falo, por isso que eu estava até falando antes de você entrar, o pessoal aí que está, que o desafio está aberto, as inscrições para o desafio, e aí eu recebi algumas mensagens para o professor, mas eu ainda estou no módulo 2, eu ainda estou no módulo 3, não importa, se inscreve por quê? Porque a primeira etapa que a gente vai fazer é a prospecção dos clientes, e nesse intervalo de etapa é o tempo que a pessoa tem para dar uma aceleradinha no curso, fazer ali os módulos obrigatórios que eu vou pedindo e mandando os resumos para a gente verificar o que ela realmente fez, ali aqueles módulos obrigatórios, e aí quando a gente for entrando nas etapas específicas de participação, ela vai tendo tempo para ela poder ir concluindo as aulas de segurança, para que ela não tenha nenhum problema ali, para que ela entre com o conhecimento, ela entre com a segurança que ela precisa, mas é isso aí, já com os clientes aí, para você ver que tem muita empresa para participar, a gente tem um vasto local para buscar e para prestar os seus serviços como analista de licitação, então parabéns aí pelo comprometimento, está no caminho certíssimo, tá Jefferson? Com certeza vai ser só fruto positivo aí, como já tem, só por essa captação que você já fez, já tem aí os frutos, os primeiros frutos aí na sua mão, e daqui para frente é só a gente escalar a carreira. É, como você falou, não entrar com a cara e a coragem, você, por exemplo, eu fui buscar a capacitação no seu curso, você tem que ter uma base, você tem que ter noção do que está fazendo, você não vai lá de qualquer forma entrar, vai prejudicar o teu cliente e você ainda vai se queimar no mercado, entendeu? Então você tem que ter uma base, e a base que eu fui buscar foi o seu curso, eu aprendi demais, tudo que eu aprendi em licitações foi com você, no seu curso, entendeu? Perfeito, Jefferson, que bom, excelente, Jefferson, muito legal. E só, Flávia, só uma última aqui, porque já está quase acabando, em relação, que eu esqueci de fazer a pergunta em relação ao balanço, deixa eu te falar, o que aconteceu, o que aconteceu, eu estava participando de um pregão, o que foi que aconteceu? Por conta da pandemia, saiu uma instrução normativa aí da Receita Federal em relação ao balanço patrimonial, a validade do balanço, e geralmente até o dia 30 de abril, de todo ano a validade dele, né? É, a partir do dia 1º de maio, que a gente pode pedir o exercício anterior. Isso, o que foi que aconteceu? Saiu essa instrução normativa aí da Receita Federal, que é a 2023, desse ano de 2021, que ela alterou o prazo para o final de julho. Para o último dia de julho. Isso. 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 2019. Tinha gravado o seu vídeo aqui para mim? Está ouvindo? Agora acho que voltou, Jefferson. Voltou? Voltou, voltou. Voltou o seu óleo e voltou. Sim, como eu estava falando. O que é que aconteceu? Um licitante apresentou o balanço patrimonial dele de 2019. Um concorrente entrou com recurso alegando que o balanço estava vencido. Só que o licitante apresentou uma instrução normativa que tinha prorrogado a validade do balanço patrimonial para o final de julho. Mas o pregoeiro não aceitou. Perfeito. Não aceitou a instrução normativa. Nesse caso, como proceder? O licitante foi inabilitado. Perfeito. Vamos lá. Excelente pergunta. O que acontece, Jefferson? Então, vamos lá. Pelo Código Civil, novamente, vamos lembrar do módulo zero aquela hierarquia das legislações. Então, quando eu falo do Código Civil, é uma legislação que está acima. Jefferson, está me ouvindo? Estou, estou ouvindo. Está ouvindo. Então, você tem uma legislação que está acima das outras instruções normativas. Regulamento, instrução normativa, mesmo sendo a Receita Federal, é uma instrução que está aqui abaixo do Código Civil. Então, vamos lá. O Código Civil determina o seguinte. Olha, a partir do dia 1º de maio, eu já posso exigir o balanço do exercício imediatamente posterior. Então, a partir de 1º de maio, eu exijo o balanço de 2020. antes disso, até o último dia de abril, eu teria que aceitar o balanço de 2019, do penúltimo exercício. Porém, quando a gente fala daquelas empresas que utilizam aquela escrituração digital, não sei se é Speed ou Sped que fala isso, elas têm algumas instruções normativas que regulamentam esse procedimento. Então, se você for ver essa instrução que você citou, ela ampliou o prazo até o último dia de julho, mas dentro desse procedimento da escrituração contábil digital. Aí vem o Tribunal de Contas da União, isso vai já bem antes dessa instrução, era uma discussão antiga. O Tribunal de Contas da União, ele orientou o seguinte, olha, a instrução normativa, ela está regulamentando o processo dentro desse sistema digital de escrituração, não para fim de licitação. Então, o que vai ter que fazer? Essa instrução não muda o Código Civil, não muda a lei. Então, o edital que vai poder definir. O edital, no primeiro momento, o Tribunal de Contas, ele foi contra, ele falou, não, isso daí não tem nada a ver, essa é uma instrução lá para o sistema de escrituração digital, o prazo vai continuar sendo 1º de maio, já posso exigir o exercício anterior. Logo na sequência, ele mudou o seu entendimento. Olha, então vamos fazer o seguinte, vale o que o edital definir, o edital que vai determinar, porque como a instrução não muda o Código Civil, o edital, ele pode exigir sim a partir do dia 1º de maio, independentemente de ser uma empresa que utiliza a escrituração digital ou não, que a partir do 1º de maio precisa entregar o balanço 2020, do exercício anterior. Ou ele pode abrir essa exceção e para essas empresas que utilizam a escrituração digital, permitir que eles sigam essas instruções normativas e aí prorrogaria o prazo para até o último dia de julho para essas empresas, tá? Agora, foi inabilitado, vamos ter que ver o que o edital trouxe. Se o edital foi claro, não trouxe nenhuma exceção, ele não impugnou o edital, vê aí o erro que ele cometeu. A falta de impugnação não tem agora como ele querer exigir que o balanço dele 2019 seja aceito, colocando essa exceção normativa, porque o edital não trouxe essa regra. Então, o que esse licitante deveria ser feito? Ele teria que ter entrado com uma impugnação, olha, a minha empresa utiliza que a escruturação contábil tem essa instrução normativa, tal, tal, vocês vão aceitar até o último dia de julho? Aí o prorrogaria responder, ah, a gente vai aceitar, não, a gente não vai, vale o código civil, a gente segue essa orientação aqui, ponto final. Então, como ele não fez, provavelmente o edital não tinha essa regra, a inabilitação nesse caso ela aceita, é correta, levando em conta que o edital não trouxe essa previsão, tá, Jefferson? Porque eu não li o edital, não sei o que estava escrito, mas levando em conta isso, a inabilitação ela foi correta. Pois é, o edital não previu, entendeu? E ele não pediu esclarecimento, aí foi de inabilitado, entendeu? Exatamente. Então, você sabe, né, Jefferson, que na época da pandemia a gente teve algumas regulamentações, eu não vou lembrar agora, claro, o número dos atos, mas ele teve uma prorrogação para todas as empresas, tá, mas isso foi no ano passado, né, então a gente não tem mais essas orientações. Agora, essa instrução que você trouxe, ela é dentro do do sistema de escrituração digital, tá, que ela fez essa prorrogação da 1º de julho, então elas vão saindo, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que impugnar o edital, então verificou que o edital não trouxe nenhuma exceção, entra com a impugnação e verifica se o órgão vai acatar, vai alterar esse entendimento para não ter esse desabor no momento da licitação sendo inabilitada. Certo. No caso que você falou aí sobre hierarquia das leis, né? Um exemplo, tem uma lei e tem um acórdão do TCU, que o TCU é que regulamenta a questão de licitação. Nesse caso vai valer o quê? A lei ainda... É que o acórdão do TCU ele nunca vai contra uma lei, né? Assim, em regra, né? Vamos dizer assim. Quando que entra a jurisprudência? Lembra no módulo 0 que a gente viu que a gente tem a lei, que é uma forma do direito, mas a gente tem também onde buscar respostas quando a lei é omissa, quando a lei não traz aquela regra. Então, assim, como não são todos os casos que a gente tem especificado na legislação, você vai procurar aí uma orientação, não é tudo que você tem na legislação. Então, o legislador não consegue prever todos os problemas que vão acontecer. E aí que entra essas outras pontos do direito. Aí que a gente usa a jurisprudência, aí que a gente usa a doutrina, mas em regra, um acordo no TCU ele não poderia pegar e ir contra o que está disposto na legislação. Até às vezes ele considera, já tem uma discussão intensa sobre isso, se ele pode ou não discutir a legalidade da norma. Aqui a gente tem uma discussão jurídica intensa, que eu nem vou entrar aqui no âmbito da questão, mas para que serve a orientação do TCU? O TCU ele fiscaliza todas as contratações onde a gente tem verbas federais aplicadas, seja o órgão federal ou seja um estado ou município que recebeu voluntariamente uma verba repassada pela União. Então, quando os órgãos não seguem, o órgão federal, por exemplo, não segue as orientações do Tribunal de Contas da União, o que vai acontecer? O TCU não vai aprovar as contas daquele sujeito. Ele simplesmente não vai aprovar as contas. Então, por isso que os órgãos têm que obedecer, os órgãos juridicionados ao TCU, eles têm que obedecer porque eles vão ter problema no momento de aprovação de contas e até a questão de o servidor de repente ser penalizado, porque o tribunal ele vai lá e ele puxa a orelha e fala não faz isso aqui, então puxa a orelha. Aí ele foi lá, repetiu, fez de novo e aí é penalidade para o servidor, né? Pois é. Flávia, então é isso, minhas dúvidas foram sanadas. O que eu tinha para te perguntar era isso aí e também queria te parabenizar pelo curso que é um, eu me surpreendi realmente com o curso, entendeu? Eu não, como hoje em dia tudo a gente em relação à questão digital, em relação à internet, a gente às vezes não acredita muito que vê aquela pessoa oferecendo uma coisa e diz, não, isso aí não vai dar certo, entendeu? Eu tinha, eu tinha, eu via vários anúncios seus, no Instagram, em rede social, só que aí eu não acreditava muito, entendeu? Aí eu, não, eu vou fazer, eu assisti aquela sua live dos três dias, eu esqueci o nome agora, aí eu participei dos três dias, né? Para conhecer, aí eu disse, não, eu vou fazer, gostei e me surpreendeu, entendeu? Me surpreendeu muito pela qualidade, pelo seu conhecimento, eu fiquei surpreso e quem, eu indico para todo mundo o seu curso, entendeu? Quem, quem quer entrar nesse ramo, eu indico o seu curso, porque é um curso muito bom mesmo, você aprende do básico ao avançado, você passa por todas as etapas, como você diz, você aprende a sua, a parte do pregoeiro e a sua, do fornecedor, do fornecedor, pregoeiro, tudo, é um curso completo, para quem deseja entrar nessa área, é o mais indicado. Jefferson, muito obrigada, fico muito agradecida aí pelas palavras, é o que eu sempre falo, para mim não interessa, né? Você entrar no curso e não fazer o que você está fazendo, então você é o meu aluno dos sonhos, que é aquele que entra e põe a mão na massa e vamos atrás dos resultados, vamos escalar a carreira, né? Então, da mesma forma aqui, tá? Da minha parte, eu sempre falo da minha parte, eu dou o sangue aqui para entregar tudo que eu, todo o conhecimento está aberto, ali um livro aberto de tudo que eu sei para vocês, todas as táticas, todos os macetes, tudo lá passo a passo, mas do seu lado também, se não tem o seu comprometimento aí desse lado, como você está fazendo, os resultados, eles não vêm. Então, a partir do momento que você falou, não, está aqui, mas eu vou fazer, eu vou, então, parabéns, é esse comprometimento que você chega no que a gente chama do analista Master Tubarão, que alcança os resultados, tá? Então, é só continuar exatamente da forma que você está fazendo aí, parabéns também pelo seu comprometimento e já te desejando aí toda a sorte do mundo, eu estou aqui vibrando para você pelos pregões na sexta-feira, depois eu quero que você conte os resultados, já tem um monte de tubarão aí escrevendo, eu também quero saber o resultado na sexta-feira, depois dá um feedback aí para a gente lá na plataforma, viu Jefferson? Tá, porque são três pregões sexta-feira e acabando aqui, eu já parti para a documentação, ainda estou organizando proposta de preço, vou fazer, vou ficar fazendo, e também, a última fala minha aqui sobre o curso, tinha um momento que eu estava um pouco desmotivado, em relação à parte profissional, essas coisas, quando eu comecei a fazer o curso, me deu um autoestima, e a partir do momento que eu fui atender os clientes e eu tinha aquela segurança de passar o que eu sabia para os meus clientes, pronto, a segurança foi total, entendeu? E é o que eu, e é o, um recado que eu deixo para os nossos colegas aí, que você parta para cima, não tenha medo, se qualifique primeiro para, quando você chegar na frente do seu cliente, você não titubear, não gaguejar e mostrar segurança, que o cliente vendo sua segurança, ele vai ter confiança em você e vai contratar seu serviço. Isso aí. Pessoal, escutem aí, palavras de um tubarão, viu? O medo, ele vem pela falta do conhecimento, a partir do momento que você tem o conhecimento, você não fica para trás de ninguém, não, muito pelo contrário. E a gente não pode esquecer, né, de a pessoa que nessa carreira, porque eu sempre falo para os meus alunos, a gente não está também só buscando, num primeiro momento pode até ser, né, a questão da, da sua estabilidade ali, profissional financeira, mas no segundo momento você tem que fazer, você tem que ver o trabalho de relevância que você apresenta também para esses seus clientes. Poxa, são clientes que muitas vezes estariam numa situação ruim, aí dependendo só da iniciativa privada, dependendo só de vender para pessoa física, não, você traz para ele uma oportunidade dele amplificar as vendas, ele aumentar o faturamento dele a níveis aí exponenciais, né, então, você ajuda, não é só a sua carreira, você ajuda também todas essas empresas e todo mundo que está por trás dessas empresas, né, o empresário, a família do empresário, os empregados que aquele empresário possa ter, que ele possa contratar ou que ele já tenha, então, olha a cadeia de auxílio que você consegue construir unicamente com o seu trabalho como analista na Master de Listação, então, é um trabalho que só tem a trazer esses frutos não só para você, mas também para todos os seus clientes que você também apresentar esse resultado, esse tipo de resultado que ajuda eles a alavancarem da minha carreira também, né? Como eu falei para a minha esposa, eu falei para ela, quando eu fiz meu primeiro cadastro no SICAF, que deu tudo certo de um cliente, eu falei para ela, eu estou orgulhoso de mim mesmo, porque eu comecei a aprender isso e com esse curso está me dando muita segurança e eu estou mexendo aqui os pauzinhos, eu estou me agilizando aqui para abrir uma empresa de consultoria, entendeu? Eu estou comprando material, material didático, está estudando e eu estou querendo abrir a consultoria brevemente, uma empresa de consultoria. Excelente, excelente, Jefferson. Bom, mais uma vez, Jefferson, parabéns pelo seu comprometimento, depois eu vou já aguardar e tenho certeza que você vai super bem nos pregões, esses três pregões que você tem para sexta-feira, depois não esquece de contar para a gente o resultado, tá? E só então para finalizar aqui, além de agradecer o Jefferson aí, o nosso mentorado, uma mentoria extremamente produtiva, perguntas muito importantes, muito interessantes, parabéns aí pelo nível, tá? Já a questão das perguntas, gostei muito, foi muito produtiva a live e também de agradecer o pessoal que está participando aí, o chat está bombando, então obrigado ao pessoal que participou. Eu vi só algumas pessoas perguntando da mentoria, tá pessoal? A mentoria acontece todas as quartas-feiras às 18h30, às vezes, quando tem algum problema naquela semana, a gente realiza na sexta-feira às 18h30, mas então ou quarta ou sexta-feira sempre no mesmo horário às 18h30, tá? E é só preencher o formulário dentro do curso para você também concorrer aí, ser chamado aí pela equipe para fazer parte dessa mentoria. Jefferson, muito obrigada, parabéns aí e muito sucesso para você. Obrigado, Flávio, o prazer foi meu e vou te mandar o print do resultado e você coloca aí para o pessoal ver. Com certeza. Na sexta-feira. Na sexta-feira, pode mandar que a gente vai divulgar por aqui, com certeza. Tá certo, muito obrigado por tudo aí. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço, Jefferson, boa noite, até mais, viu? e tchau, tchau. Tchau. Tchau.